O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Através de pesquisas e levantamentos de dados na região, se viu que o perfil adequado para a região seria o curso de administração rural e agroindustria. Ele foi encaminhado para o Conselho Consultivo Regional, no qual aprovou o curso e agora ele está sendo analisado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, que é o PANEC, no qual será votado o ingresso de dissente 2017, agora dia 2 de maio. Desde 2014 foi decidido vários outros cursos, 2015 também. A previsão do curso para chegar é 2017, no primeiro semestre, então agora dia 2 de maio fico ressaltando que será feita a votação entre os conselheiros da universidade para ver se há disponibilidade e viabilidade da vinda do curso para a TAPS. Até o momento a gente não está tendo nenhuma dificuldade, os conselheiros estão mostrando que a importância de ter o curso para a unidade de TAPS, apesar de ter uma unidade na região, então eles estão se mostrando favoráveis até o momento. TAPS TAPS Se inscreva no canal.